Olá pessoal, olá internautas, hoje mais uma vez vamos falar um pouquinho aqui de Ray-Ban, a marca mais conhecida de óculos de sol no mundo e agora também no grau, né? E hoje vamos, a gente vai estar falando aqui do Ray-Ban RX 2447, que é essa belezura aqui, ó. O que significa ORX? Quando você vê uma etiqueta dessa aqui, ó, que seria esse Ray-Ban, seria vista, seria grau, óculos para grau da marca Ray-Ban. Apesar de ser a marca de óculos sol mais conhecida no mundo, agora eles também tem grau. E esse aqui, nada mais nada menos, é um óculos que vai ser adicionado grau, um óculos vista, que contém um clip-on. E hoje eu vim fazer o review desse modelo do 2447C, justamente para vocês terem uma noção do primeiro, dos primeiros óculos clip-on da Ray-Ban, que são bem vendidos, são bem usuais, são modelos lindos, né? Então ele traz esse clipe aqui, ó, para você adicionar na sua armação. Eu não sei se aqui funcionaria dessa forma, ó. Você chega nele pela frente e adiciona o clip e ele já encaixa facilmente. Para você tirar, você estica ele e ele volta a pegar. Então aqui, essa ponte, ó, é feita para isso. Esticou, encaixou, tá adaptado o óculos. Quando você quer tirar, ele vai ficar sem o clipe. Então, você vai ter a possibilidade de ter seu óculos receituário de grau, com o seu grau. Quando você tá à noite, não quer usar o de sol, tira o clipe, ficou adaptado, sem o clip-on. Vou mostrar as peças agora, assim, um pouco na mão, para vocês terem uma noção, do 2447C. Essa peça você compra ela sozinha e quando você quer, você pede ela separada. Você pede o clipe separado. Tem algumas cores de clipe. Nesse caso aqui, ele é no prata e a combinação ficou muito perfeita. Então, você vai comprar a armação 2447V de vista e aqui você vai comprar, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem, ó. 2447V de vista. Ó, 2447V de vista. Então, vai ser a armação, ou seja, o aro, né, para pôr o grau. Ah, mas eu quero só o aro, gostei do aro. Tudo bem, tranquilo. Ah, mas eu queria adaptar o clip-on, que é essa parte aqui. Aí, vai vir dessa forma, ó. 2447C de clip-on. Clip-on. Ou seja, clicar. Quando você compra, aqui, ó. Além dele vir, né, vem esse certificado aqui, dentro da, a, da embalagem. Ele vem, no caso do óculos, esse estojo duro. Porque o, o estojo do óculos da Ray-Ban, de óculos de grau, ele é diferente. Ele é, dessa forma aqui, ó. ó, traz uma flanela de limpeza seco. E ele é bem aveludado. Então, quando você compra o óculos de grau, ele vem nesse estojo durinho aqui, ó. Por quê? Porque para proteger bastante, ele é bem resistente, até pesado, assim, o óculos do estojo. E funciona muito bem para o seu óculos de grau. Ah, daí quando você compra o óculos no clip-on, daí ele já vem, o suporte do clip-on separado. Vem com a etiqueta da Ray-Ban também. Aí, você vem com ele aqui pela frente, ó. E adapta ele dentro. Então, guarda os dois dentro do estojo próprio que vem o case, ó. Ó lá, o óculos e o clip-on. Talvez, depois que tiver a lente com o grau mesmo, você não consiga guardar ele direitinho aqui. Porque daí ele vai ganhar um volume um pouquinho maior. Às vezes, a lente que você usa pode ser um pouquinho maior, né? Mas é assim que vem. Muita gente pergunta, ah, mas por que que vem esse estojo duro e não vem aquele do estojo do Ray-Ban solar? Eu não sei. É uma tendência, uma prática do fabricante, é propriamente para poder você tá diferenciando o óculos de grau Ray-Ban do óculos de sol. Ele traz aqui uma característica vintage nas artes, ó. Que é bem enrugadinho assim, ó, bem um detalhe vintage nesse caso aqui. Porque esses óculos aqui são uma releitura dos anos 60, 70. Então, por isso que eles trazem esse detalhe aqui na ponte, nas artes, ó. Mais vintage. Os parafusos, além de servir para segurar as partes de ferro na parte da armação, serve para formar um adereço, ó. Fica um detalhe na peça. Olha que bonito o óculos. Então, é isso. O Ray-Ban 2447 com clip-on. É... Tá aí, tá sendo mostrado. E eu gostei muito. Agora eu vou mostrar aqui como que ele vem escrito, as cores de pertinho, para vocês poderem ter uma noção de quando comprar vem um óculos original e não correr o risco de ser lesado, né. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Como mostrei para vocês. Olha lá. Ela já traz aqui a característica, ó. Viável para clip-on. O tamanho dela é bom. Os detalhes internos aqui. Vai vir dessa maneira. Deixa eu tirar aqui para a gente poder conseguir ver melhor. . Acho que aqui deu bom. Aqui tem mais alguns detalhes. E aqui é aquele detalhe Que eu falei pra vocês Mais ásperozinho No caso do clipon Ele vai vir todo o detalhamento Aqui Olha lá RB 2447 clipon Tamanho E toda a adaptabilidade Que ele vai Vai servir nessa armação aqui Ficando perfeito Ficando perfeito dessa forma E aqui Eu queria mostrar sim Por curiosidade Um Ray-Ban Que já vem Particularmente com a lente de sol Com a lente de sol no caso O óculos Ray-Ban O óculos Ray-Ban com clipon Específico pra quem quer Pôr o seu grau No óculos de sol da Ray-Ban Então é isso pessoal Finalizando aqui Seu óculos da Ray-Ban com a lente de sol Então um grande abraço Até o próximo vídeo Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau